Eu descobri esses dias que eu não posso mais ser triste Mas eu sinto muito Não é nem lamento Mas eu sinto tudo, toda vez que eu insisto pintar o meu rosto Todo choro que eu tenho em mim, ele tem que sair Ou antes da tinta, ou de qualquer outro jeito Não me permito mais manchar a minha arte E fingir um sorriso, às vezes, faz parte do meu tranto Mesmo que eu conte a piada mais ácida Que eu deixo escapar um pedaço de dor Eu seguro, eu não deixo correr uma lágrima Eu nem pude escolher sofrer por amor Me olho no espelho e nem vejo Queria ser a criança do início Que o meu choro fosse apenas de medo Do escuro debaixo da cama, o bêbado que desce na rua O bicho papão e a barata que voa, esse último ainda é o mesmo Mas eu não posso mais ser isso Eu escolhi a responsa no riso dos outros Malabares, cambalhotas, celulares apontados pra mim Cabeça nos bares, nos pares deixados, pilares rompidos Minha mente aderiva nos mares Toda noite, doses cavalares de antidepressivo Com a minha lona ocupar espaços, mas não pertencia a lugares Nem isso eu consigo A geografia do meu sofrimento eu carrego no mapa Que eu faço na cara Os meus olhos pintados de preto escondem as dores De cada risada forçada Que me olha hoje de perto, não imagina que ontem Ontem eu quase tirei a minha vida A tinta, a peruca vermelha, a bota gigante, a gravata borboleta Escondem as feridas, esse aqui é o meu casulo Essa era a minha prisão Eu queria poder ser ao menos L.A. Mas eu acho que é perpétua a minha condenação Comigo Com o mundo Com tudo que vai e volta sempre E por mais que eu capriche nas cores Eu ainda me olho e me sinto imundo O sorriso amarelo já não tem branco Nem nas dentes Eu já estou preparando um novo número para a semana que vem Não, 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 não Eu não quero a não Não, não, eu não quero ninguém Eu vou me apresentar sozinho Respeitável, público Aquele salve, rapaziada No centro do picadeiro Só um microfone e um balde de água Eu recito um poema Me limpo e novamente apresento Agora de cara lavada Muito prazer Eu sou o Rafael Um poeta que sofre Que se escreve em estrofe Nos versos que eu entrego Um choro Eu recebo um sorriso Eu vou me virar embora Eu acho que vocês nem entenderiam Vão achar que foi tudo de improviso Eu aposto que vocês não perceberam Que no meio Estava cheio de rima sem sentido Vocês não entendem o que eu sou Vocês nunca entenderam o que eu faço Não entenderam a dor E as lágrimas de um palhaço Mas ainda me deixam falar E só por isso Obrigado Vamos lá